Aprendeu? Não Eu afago lá então Pode subir um pouquinho Vou falar, gente, não precisa ter medo, tá? Não vai acontecer nada Só que um pouquinho precisa ficar em silêncio Só precisa ter uma noção do quanto que é diferente o silêncio dentro de uma do outro Você tá com medo? Tá com medo? Se tiver com medo, não faz Não, tô com medo Não Não Vitória não vai fugir, não Vitória vai te proteger Se ela fugir, a gente pode fugir Vamos lá, tá? Três, dois, um... Cadê? Que que é isso?